Fala, filho. Iago, mofo. Olha o cara que já vem. Fala, filho, fala. Ei, mofo. Tem um homem ali olhando para nós, pô. Que? Está olhando para cá, mofo. Quem? Não sei, eu não sei. Um homem? Sim. Você está falando sério? É, um. No mato, cara. No mato? Segura aqui. Segura aqui. Você está falando sério? É, pô. Será que o homem não podia estar aqui? Ah, não sei. Talvez ele vinha para cá e viu nós aqui, né? Caramba, vai. Onde, filho? Olha lá, tia. Ele está vendo não, é? Tem um cachorro ali, não é? Ah, deve ser dele, o cachorro. O cachorro está... Será que é da... Ah, mas onde você está vendo gente aí? Olha lá. Não dá para ver daí não, é? Não está onde? Ah, cara. Ali em cima. É. Ixi, o cachorro está vindo aí, cara. Você estava olhando para lá, por isso? Você não estava vendo. Será que ele é daquela casa lá, cara? Será que ele está preocupado que nós estamos acampando aqui? Será que ele ficou preocupado que nós viemos acampar aqui? Ah, mas ele tinha vindo chamar. Olha o cachorro aí, olha o cachorro aí. Sai de perto, pô. Ah, mas ele tinha vindo chamar e tal. Perguntar quem é vocês, alguma coisa. Então, ela está olhando nós. Então. Bom dia. Então. Opa. Bom dia. Amigo, nós estamos acampando aqui. O cachorro ficou lá perto das barracas. Vai dar uma olhada nas barracas lá, Henrique. E vem aqui, cara. Não sei se esses caras estão armados. Olá. Onde que foi, cara? Onde que foi, cara? Olá. Vem, Henrique. Galera, nós estamos acampando. Tá eu e o Henrique. Chega Henrique. Tá eu e o Henrique acampando. A gente veio pra um local pra poder acampar pra gente fazer umas investigações. Eu achei que você ia me trollar, mano. Sério, meu irmão. É, sério, pô. Tiago, Tiago, achei que você ia me trollar. Eu liguei até a câmera. E galera, tinha um cara vigiando nós. Eu não sei se talvez possa ir dessa casa. Porque nós estamos aqui num terreno, praticamente. Tem uma mata aqui também. Tem umas casas aqui do lado. É, então. É tipo uma parte de uma floresta aqui. Aí tem casa ali. E eu não sei se o cara ficou preocupado. Viu barraca perto da casa dele. Mas desde ontem que nós estávamos aí, você viu que não viu ninguém? Foi. Não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Parece que está até abandonada a casa ali. E agora esse cara apareceu do nada. E o cachorro foi pra onde? Sumiu? Não, não está lá na barraca não. Eu fui lá. Eu já fechei as barracas que estavam abertas. Olha, o estranho é que chama, fala com ele e ele não responde, cara. Então, o que é que ele quer? E sai sempre fugindo pra frente. Ah, tia. Será que tem mais casa ali pra cima? Vamos lá, dá uma olhada. Vamos passar aí, vamos lá atrás. Vamos ver se ele fala com ele. Vamos lá. Porque, cara, vai ter que ficar mais... Hoje aqui, essa pessoa aí não sabe quem que é. Enfim, vai se voltar aí à noite, nós estamos dormindo. Então, a gente vai ter que passar mais uma noite aqui nesse local, pessoal. Então, a gente precisa saber quem que é, pra avisar, né? Pelo menos, né? Ah, mas eu estou... Eu digo aqui, não estou com uma bota não, né? Eu ia gastar uma bota. Olá. Faz tempo que você percebeu que ele estava olhando mais? Tem um trio aqui, Henrique. Galera, talvez o cara fica preocupado, porque está vendo barraca ali. Talvez ele é de alguma casa ali. E aí o cara fica meio cismado, né? Tem uma barraca perto da minha casa. Não sabe o que aqui está acontecendo. Viu? Ela faz perto daquela casa, ó. Ele deve ter vindo por essa trilha aqui, ó. Ele deve ter vindo pra lá, cara. Também não vou muito pra lá, porque eu não sei se faz parte isso aqui é reserva ou se é da casa dele. Se eu entro ali, o cara me dá um tiro. Foi estranho, é? Porque ele estava nos vigiando, estava nos olhando. Eu tentei falar com ele, mas ele não respondeu. A gente vai ter que ficar muito esperto, cara. Ou nós temos que mudar nosso acampamento de local. Ir pra outro local. Mas aonde? Não, só que ela vai lá. Só que ela vai lá. E essa trilha vai lá pro final. Eu estou com medo de ir até o final e está entrando no terreno do cara. O cara dá um tiro, mano. Porque estranho é que o cara nem falou nada, nem respondeu, mano. E ele estava vigiando nós já de ali? Hã? Eu acho que ele já estava vigiando. E outra coisa, ele estava vigiando e tentava montar. Aqui tem você, pô. Então, cara, você viu agora que ele estava olhando nós? Oi. Ó, se talvez aqui faz parte dele, nós viemos pra lá, né, cara? Só que ele estava ali, né, cara? Ele estava por aqui. Então ele estava aqui onde a gente está. Henrique, agora a questão é a seguinte. Nós vamos passar mais uma noite aqui? Ou a gente vai arrumar outro local pra acampar? A gente vai ter que deixar o nosso acampamento aqui pra poder sair pra investigação. Então. E se a gente for assaltado? Agora o problema é esse. Pra vocês entenderem, a gente viajou de muito longe pra conhecer umas lendas novas e a gente vai acabar encontrando uma pessoa que conhece uns locais pra nos apresentar, né, Henrique? É isso aí, tá? Então, a gente passou a noite hoje nesse acampamento e agora a questão é a seguinte, eu não sei o que, mas foi pra um hotel. Ah, cara, mas tá louco, cara? O cara nem respondeu, nem perguntou o que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem aí? Nada, nada, nada. Uma gente também, né, que tem um cachorro. Então, e esse cachorro? Só que nós não vimos ninguém naquela casa, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Tá muito estranho, galera, muito estranho mesmo. Agora eu não sei o que fazer. Se a gente vai pra um hotel? Se a gente acampa mais uma noite aqui? O que você acha? Que eu só tava no dois, né, galera? Não tem como a gente arrancar o... Desarmar o acampamento e depois armar. Dá muito trabalho, né? É porque nós vamos sair pra gravar aí também. Aí chega cansado, vai ter que montar, galera. Aí, é... Trabalho da feira, Tiago, vai dar isso aí. Então, se for pra nós de montar, nós não vai ficar aqui, não, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro. Vamos sair com o carro daqui, nós volta de apê, fica tentando vigiar pra ver se ele aparece. Pra ver se quer roubar a gente, o que que é? Fechou? É isso aí, galera. A gente vai fazer esse plano. Vamos pegar o carro, vamos partir. Vamos deixar o acampamento aí. Vamos estacionar o carro em algum lugar um pouco longe daqui e vir de apê e tentar vigiar, ver se essa pessoa quer nos roubar ou o que quer. Fechou? É nóis.